Você pode escolher ser bom, você pode escolher ser ruim. Você pode escolher ser alguém que as pessoas gostem de estar perto, você pode escolher alguém que as pessoas querem de estar. Você pode escolher alguém que é amigo de todo mundo e você pode escolher ser aquela pessoa isolada. Então, a vida é como uma jornada cheia de escolhas. Você que escolhe, você tem o poder de escolher o que você quer fazer.